E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Veio me gostar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim